Tá pra valer. Mostra que esses baixinhos são tampa de caneco mesmo. Você tá preparado pra assumir a titularidade desse jogo de domingo contra o Guarani. Você que não pôde jogar lá em João Pessoa, tava suspenso, tranquilo, bem, sabendo já que vai jogar? Não, tem que trabalhar. Pra jogar tem que trabalhar, tem que estar bem. Não depende. Agora é esperar o professor pra ver quem vai jogar. Tô gravando. Só isso, bicho. Fala mais, vai. Só. O que é tampa de caneco? Gostei da pergunta. Mas eu não sabia. Depois eu vou lhe dar uma aula prática. Jogar na meia ou na lateral, Renatinho? Titular. Eu quero jogar na titular. Quer jogar? Quero, quero jogar. Quero ajudar a minha equipe. Tá fácil de jogar nesse time? Não, tá nada. Tá difícil. Agora, Renatinho, com relação à movimentação. O Zé Teodoro trabalhou muito a questão da movimentação e você entraria pela esquerda se fosse realmente efetivar essa alteração no lugar do Tete pra trabalhar ao lado do Wesley. Como é que você visualiza nessa movimentação a equipe do Santa Cruz, nessa parte de ataque, esse quarteto que vocês formam? Você, Wesley, Rodrigo Grau e Thiago Cunha. Eu acho que vai ajudar também na parte defensiva. Caso o Dutra suba, fique lá e eu possa compor como lateral. Vai ajudar bastante, mas se eu entrar, vai ajudar. Mas espero o treinador decidir quem vai jogar. Você jogaria de repente como um ponto? É isso? É essa a lógica? Jogaria entre os 11. Não quero jogar no meio, na lateral. Quero estar rodando no campo todo. O que é mais fácil, então? Entrar no meio ou entrar na esquerda na vaga do Dutra? Cara, não sei não. Melhor no meio. Melhor no meio. Alguém vai fazer? Não, no meio é melhor, Renato. Você viu as condições do gramado, do estádio onde o Santa Cruz estreou? O que você achou? Olha, acompanhei pouco, mas vi que estava bastante encharcado. O campo ruim de se jogar. Graçado, o nosso time foi bem lá. Conseguiu os três pontos. Aquele campo não tinha para mostrar a qualidade. Quem tivesse mais força de vontade ia vencer. Nossa equipe teve. Graçado, ele conseguiu fazer o gol e ser alguns três pontos. Para os visitantes, o que vai representar jogar aqui no Arruda, nessa série D? Já que os estados, a maioria, tem aquela condição de gramado. Vai ser difícil para eles. Por quê? Sabemos que eles vão vir retrancados. Aqui dentro de casa não vai ser fácil para eles, também não vai ser para a gente. Eles vão vir fechados. A gente tem que se doar, se dobrar ao máximo para tentar arrancar os três pontos. Eu digo em relação à condição do gramado do Arruda, que é diferenciado em relação aos demais da série D. Quando os caras chegarem aqui, vão até se compreender com essa qualidade do gramado? Creio que sim. Vamos achar bom. O gramado assim, vamos ficar mais inspirado ainda. É aí que a gente tem que mostrar o nosso valor aqui dentro de casa. Pode ser uma desvantagem para vocês, então, né? Que os caras daqui vão poder jogar. É verdade. Não é isso? Ô, Renatinho, e essa é a sede das fãs? Todo treino, está no seu fã-clube aqui, presente. Como é que você lidar com essa tietagem? Não, eu fico feliz pelo carinho do torcedor. Tudo tranquilo. Tá namorando? Não, não. Pega no gancho da torcida, Renatinho. Lá, aproximadamente, 15 mil torcedores jogando fora do estado de Pernambuco e aqui no Arruda, no jogo de domingo. Eu acho que vai dar no mínimo 30. 30 mil, eu acho, no mínimo. E muitas fãs? Sei não.